Excluindo os lances polêmicos da arbitragem, o Vitória mereceu vencer e vou além. Ficou barato para a equipe do Sampaio Corrêa. Se o jogo terminasse 2x0, 3x1, num agregado ali de 2x0, 3x0 para o Vitória, não seria nenhum absurdo, porque o Vitória perdeu o caminhão de gols, principalmente no segundo tempo. Já havia perdido boas oportunidades no primeiro tempo e no segundo tempo continuou a perder chances claríssimas e o Vitória teve um excelente comportamento desde o primeiro minuto do jogo lá no Maranhão. E detalhe, a campanha do Vitória, cara, todo mundo projetava o mês de outubro tenebroso do Vitória, porque o Vitória costuma não jogar bem fora de casa. Todo torcedor do Vitória admite isso, 90% dos jogos do Vitória fora de casa, antes dessa nova sequência, eram jogos bem burocráticos, bem pragmáticos e a maioria deles bem ruins mesmo. Que o Vitória criava muito pouco, que o Vitória sofria muito defensivamente, não é à toa que tomou 6x0 do CRB, não é à toa também que o Vitória perdeu do Londrina por 2x0. Então assim, beleza, que o Vitória, mesmo com essas derrotas e goleadas sofridas contra o CRB, o Vitória tinha uma boa campanha na pontuação fora de casa, porque tem mais qualidade do que os seus concorrentes. O Vitória é o time mais equilibrado dessa Série B aí. É um time que tem boas peças, tem um time muito forte fisicamente e no banco de reservas consegue suprir. E comparando com 90% dos times da Série B, você nem vai precisar jogar bem para vencer jogos fora de casa, que foi o caso do jogo contra o Ituano. O Vitória não fez um grande jogo contra o Ituano, o Vitória fez um jogo eficiente, marcou bem a equipe do Ituano e quando teve essa oportunidade, fez gols ali, um gol numa bola parada e um gol no contra-ataque com o Yuri Castelho. Beleza. E aí você pensa, ganhou da Tombense, o Vitória, pra mim, garantiu acesso aí há um bom tempo já. Faz umas 10 rodadas pra mim que o Vitória já subiu pra Série A. E aí ganhou da Tombense, deu ainda mais aquela confirmação e aquela tranquilidade pro Vitória encarar uma sequência dura. Vitória, Criciúma fora confronto direto, Guarani no Barradal confronto direto, Sampaio Correia no Maranhão é muito difícil, Juventude, Vila Nova, Novo Horizontino, Esporte. Cara, o Vitória só pega pedreira depois desse mês de outubro, a partir de outubro, né? Só que aí o Vitória dá uma boa resposta contra o Criciúma. Ah, mas perdeu o jogo. Mas deu uma boa resposta em relação ao desempenho. O Vitória finalizou mais, criou muito mais, perdeu um caminhão de gols. O Zíuri Castilho perdeu gol, o Léo Gamalho perdeu gol, o Matheus Gonçalves perdeu gol. E o Vitória deu uma boa resposta em relação ao desempenho. Criou muito mais do que o adversário, mesmo jogando fora de casa. Então, a gente analisava pra aquele ponto fora da curva que era o Vitória jogar bem mais do que o adversário e falar. Pô, vamos ver como é que vai ser o Vitória a partir de agora fora de casa, né? E até mesmo contra o Guarani. E o Vitória deu uma boa resposta no resultado contra o Guarani, 2x0 com méritos. Boa, beleza. Aí pega o Sampaio Corrêa, ganha de 1x0 e com vaga pra 3x4. Óbvio, o Sampaio também criou, poderia fazer um, dois gols e teve o lance polêmico do pênalti, que pra mim foi pênalti claro pro Sampaio Corrêa. O Vitória deu mais uma boa reação em relação ao futebol apresentado. Se a gente analisar aqui a questão do número de finalizações, 17x13, mas a gente tem que se apegar ao número de chutes na barra e ao número de chances claras. O Sol Faz Corr contabilizou 5 chances claras do Vitória. 4 chances desperdiçadas. Então, o Vitória criou muito mais do que o Sampaio. O Sol Faz Corr não contabilizou nenhuma chance criada clara de gol do Sampaio, mas eu colocaria um ali que foi clara e Lucas Arcanjo, mais uma vez, muito seguro na barra. Que foi justamente na única finalização do Sampaio Corrêa no jogo. Que sai uma inversão de bola de Riquelmo, um cruzamento da direita pra esquerda. E Robinho entra na grande área, dribla a Railan e finaliza no canto. Lucas Arcanjo faz uma boa defesa. Essa foi a grande chegada do Sampaio Corrêa em toda a partida dentro da grande área do Vitória. O Vitória conseguiu marcar muito bem e não deixou a equipe do Sampaio penetrar na grande área. O Sampaio chegava com finalizações de fora da grande área ou, às vezes, num cruzamento, numa bola parada, mas com bola rolando, o Sampaio teve enormes dificuldades de chegar e criar chances perigosas dentro da grande área. Isso foi o mérito do Vitória no jogo de hoje. E ainda mais depois que entra a pimentinha, o Sampaio cresce ali um pouquinho mais de produção, cria mais chances, tem a lança do pênalti, que pra mim foi pênalti claro. Então, assim, foi uma partida sólida do Vitória, cara. Mesmo podendo tomar um empate e tal, e tem o seu risco, mas é normal, natural. Você vai estar enfrentando um time que também está desesperado pela Vitória. O Sampaio Corrêa está com 36, está a três pontos do 17º. Então, o Sampaio também queria reagir no jogo, porque quem abre o placar no jogo é o Vitória. No primeiro tempo ainda, com um gol, um golaço ali de Osvaldo, né? Que ele recebe o passe de Yuri Castilho, mas a origem do lance é Mateuzinho dando o passe pra Yuri Castilho. Yuri Castilho enfia por baixo das pernas do Sampaio, deixa Osvaldo cara a cara e Osvaldo dá um totózinho por cima, fazendo um a zero. Antes disso, a equipe do Vitória já tinha criado uma chance clara, com o próprio Yuri Castilho gerando mais uma chance de gol. Yuri Castilho muito bem no jogo de hoje. Ele dá um passe pra Osvaldo e Osvaldo chutou, só que o Luiz Daniel foi muito bem no lance. Uma chance clara que o Vitória produziu. E no desenrolar do lance, sai um escanteio e uma cabeçada, a bola vai no travessão e desce. Então, a gente viu o Vitória começando a se impor desde o primeiro minuto de jogo. E aos 42, Léo Gamalho perdeu mais um gol cara a cara, que foi uma espanada de bola. O zagueiro do Sampaio não consegue tirar a bola de forma correta. Sobra pra Léo Gamalho cara a cara e ele desperdiça a oportunidade. Então, a gente já coloca aqui 3x1 chances claras pro Vitória no primeiro tempo. Vem o segundo tempo e Pimentinha faz aquele salseiro, cria a jogada do pênalti, o juiz não dá, beleza. E só foi isso, basicamente. Porque o Vitória criou mais duas, três chances claras. Léo Gamalho perdeu um gol cara a cara com a barra, né? Ele perdeu um gol sem goleiro, praticamente. E o Helder também perdeu. Então, assim, foi um time do Vitória que tá apresentando um futebol mais consistente, jogando fora de casa. E passa uma perspectiva de muita tranquilidade na busca pelo título. Porque o acesso já foi, né, gente? 64 pontos. Tá a nove pontos do quinto, que é o Guarani, que tropeçou hoje. Vou fazer um vídeo sobre isso e é o próximo vídeo. Não quero deixar esse vídeo muito longo. Mas chegou a 64 pontos. Matematicamente, só precisa de um empate. Empatar agora contra o Juventude na próxima rodada, um empatezinho já garante o acesso matemático do Vitória pela projeção. Então, parabéns ao Vitória pelo acesso e o título é só questão de tempo também, tá? Já venho falando pra vocês há um bom tempo de trabalho e ser campeão. Cravei na última rodada, depois do empate entre esporte e juventude, basicamente ali o Vitória cravou o seu título depois daquele resultado. Porque aí descolou do esporte, descolou do Juventude. E o Atlético Inês tá com 59. Não vai tirar cinco pontos. Já venho falando isso há um bom tempo. E até porque o Vitória cresceu de produção em relação a desempenho. O Vitória consegue resultados fora de casa, mas agora tá crescendo em relação ao desempenho no momento certo. Então, assim, gente, é só questão de tempo. Esse é o ponto, tá, gente? Enfim, em relação ao resultado, né? O Guarani empatou com o Mirassol hoje, 0x0. O Novo Rizutina ainda vai jogar, a Crissima ainda vai jogar, o Vila perdeu na rodada e o Lisca foi demitido. Isso aí eu vou deixar pra um próximo vídeo também, tá? Mas, meus amigos, é o seguinte. Torcedores do Vitória podem comemorar o título da Série B, viu? Porque ninguém vai tirar, não. Vai pegar o Juventude no Barradão agora, vai pra dois jogos no Barradão, lotado, caldeirão. E o Vitória tende a, no pior dos cenários, somar três pontos. Deu tudo errado, gente. Vai somar três pontos. Vai ganhar o de alguém aí. Ou de Juventude ou do Vila Nova. E agora, a missão da torcida do esporte é torcer pro Vitória vencer do Juventude. Já que o Juventude é um time que vai buscar o acesso até a última rodada. E o Vitória, o esporte não vai pegar nem a pau. O esporte passou, gente. Dez, doze rodadas a dois pontos do Vitória. E não conseguiu tirar essa diferença. Tu acha que faltando seis rodadas vai tirar oito pontos? Isso é uma piada de mau gosto pro cara que acredita nisso aí. Mas futebol, tudo pode acontecer e tal. E ainda mais com a bolinha pequena que o esporte normalmente joga. Teve uma reação agora contra o Juventude e tal. Mas vamos aguardar, né? Vai pegar chapéu com esse jogo difícil. Vamos ver se os jogadores vão mostrar uma reação nos próximos jogos na Ilha do Retiro. Tá, rapaziada? Bom, gente. É isso. Tem muito mais do que falar não, tá? A análise do jogo é essa. A live que eu fiz foi mais voltada pra arbitragem. Arbitragem, sobre a arbitragem, tudo completo na live. Pra mim foi um absurdo. A CBF simplesmente escolheu um árbitro que no último jogo do esporte contra o Juventude, times que brigam pra subir e poderiam brigar pelo título, ele tinha acabado de cometer um escândalo na arbitragem. Pô, irmão. CBF, fica precavida ali, cara. Não dá margem de interpretação pro torcedor em acreditar que pode existir algum tipo de falcatrua, de mafa, de manipulação. Esse é o ponto. É não passar por... Tipo assim, irmão, minimiza a chance pro torcedor não acreditar nessas coisas. Anula essa chance. Não bota o Sábio Pereira Sampaio. Aí justamente no jogo de hoje, ele, pra mim, beneficiou o Vitória. Não estou falando que ele foi intencionalmente, tal, foi tendencioso na partida pra ajudar o Vitória. Eu não tenho provas disso, eu não posso falar isso. Mas que é esquisito. Você fica, pô, isso é estranho, pô. Então, porra, CBF, não precisa dar margem pro torcedor pensar isso. Porque vocês dão margem a todo momento. E a gente sabe que lá dentro da CBF, sei não, viu? Bom, gente. Lógico que eu não estou falando aqui, tirando os méritos do Vitória, não. O Vitória mereceu vencer o jogo de hoje. O Vitória merece ser campeão na Série B. Tá há 16 rodadas na liderança. Desde a 18ª rodada, o Vitória é líder. Vai continuar líder, vai ser campeão. E vai conseguir o seu primeiro título nacional da história. É um título nacional de Série B, né? Não é um título nacional de Série A, de Copa do Brasil, mas... É um título nacional de segundo escalão, né? Bom, é isso. Abraço pra todo mundo. A gente volta aí mais tarde. Parabéns ao Vitória. E parabéns aí ao presidente, à diretoria, aos jogadores e ao treinador, Léo Condé também. Valeu, gente.